Ai, que dia lindo! Nossa! Boba refrente da minha casa! Nossa, quanta poeira, hein? Agora tá tudo bem limpinho, hein? Ah, qual é a minha próxima tarefa? Ah, regar as plantas! Nossa, minhas plantinhas são muito bem cuidadas! Nós precisamos cuidar das plantinhas, é muito importante pro meio ambiente! Prontinho, vocês gostaram? Plantas! Yes! Ai, eu vou pra minha casa pra fazer meu café da manhã! Bem saudável! Ah, acabou o show! O que é esse lixo no chão? Quem jogou esse lixo no chão? Não, não! E lixo é pra ser jogado no lixo! Hum, agora vou fazer meu café da manhã super mega saudável! Espero que ninguém joga o lixo na minha plantação! Não! Eu vou fazer meu café da manhã super louco! Do que 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 eu sou? Nham, nham, eu vou comer uma frutinha, a minha pedileta, a melancia, até uma pratinha de melancia. Tá bem docinha e muito bom pra saúde. Jogou lixo de novo aqui na minha casa. Ai, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa pra parar de... Agora eu que joguei lixo, hein? Não pode ficar jogando lixo no chão, senão a natureza fica assim, ó. Toda assim, ó, fica assim. Quem é essa peça aqui que tá jogando lixo no chão? Já sei, eu vou ficar aqui atrás da casa, que para chegar uma pessoa jogando lixo, vou pegar no frio. Tá, 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 hum, eu vou tomar a mesma banana. Acabei. Você jogou até melancia, calca. Ela não pode jogar lixo no chão. Tá vendo não que aqui tem um lixo? Pensei que ia jogar no chão. Ela, ó, não pode jogar lixo no chão, na plantação. Não, não pode, não pode. É pra você jogar o lixo no lixo. Tá vendo não que tem um lixo pra você jogar o lixo? O lixo? Ah, agora eu aprendi. Ó, ela, muito bem, você aprendeu que o lixo é pra jogar no lixo. Vem aqui, ela, eu vou ensinar outras coisas. Vem aqui pra mim, ela querida. Vem aí, ela me solta. Bora lá. Aqui. Entra ali, que eu entro aqui também. Ela, na hora que você vê cesto vermelho, é pra jogar plástico. Que o cesto que for azul é pra jogar papel. E que for marrom, é lixo orgânico. Que for verde, é brido. E amarelo, metal. Separando o lixo, a gente ajuda na reciclagem. Nossa, Fala, eu aprendi muitas coisas importantes. Obrigada. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Então... Deu like! Deu like! Deu like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Show heres and bad!